Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, não reparem aqui na minha cara, tá? Mas é porque eu acordei agora. Na verdade, eu acordei e já tem uns 40 minutos. Agora são 6h26. E eu tava aqui protelando pra levantar da cama porque o tempo fechou, gente. Tá caindo uma chuvinha. Dá uma preguiça, né? Então eu tava pensando se eu ia descansar mais um pouco ou se eu ia tomar coragem e levantar dessa cama, sabe? Então não vou dormir. Quero pedir desculpas, tá? Porque a semana passada eu fiquei um pouco ausente aqui no canal. Até nos comentários também, que é o que mais me preocupa. Mas, gente, é porque eu peguei uma virose, uma gripe, sei lá o que danado foi. E eu fiquei muito molinha, garganta inflamada, doendo. O corpo só pedia a cama. Mas agora, graças a Deus, eu tô 100%. Graças a Deus. E aí, eu tava querendo propor uma coisa a vocês. Eu não sei se vocês vão gostar da ideia. Como véspera de Natal já é no domingo agora... Gente, tá chegando Natal. Meu Deus do céu. Festas de final de ano. Tem noção como o tempo passou assim, voando? Então, eu queria propor pra vocês o seguinte. Fazer a semana da beleza aqui no canal. Tipo, hoje, ó... Ah, outra coisa também. Eu tô querendo cortar o cabelo, gente. Ó, tá vendo? Meu cabelo tá crescendo muito rápido. Quando eu cortei o cabelo, agora há pouco, menina. Eu não tava conseguindo fazer um rabo de cavalo. Agora eu já consigo fazer até um coque, ó. Então, eu tô pensando em fazer um corte. Só que dessa vez, eu tava querendo fazer... Tipo, um chanelzinho aqui, assim, ó. Com uma pontinha aqui. Não sei se vai rolar, porque... A moça tirou muito da minha franja, né? Eu não sei como é que iria ficar, se ia ficar legal. Estou pensando, mas eu tenho planos pra esse cabelo até o final do ano, tá? Então, eu quero cuidar bastante do cabelo. Eu quero fazer o cronograma capilar essa semana bem direitinho. Pra deixar o cabelo bem forte, bem saudável, bem brilhoso. Hoje, a receitinha que eu vou fazer no cabelo, por exemplo, é pra regular o pH do cabelo também. Fechar a cutícula do fio. Deixar o cabelo mais alinhado, sabe? Tipo, aquelas receitinhas que dá um efeito botox. Que tira o frizz, hidrata bastante, tira um pouco do volume do cabelo também. Enfim, gente. Eu quero gravar a semana aí pra vocês. O cronograma, né? Que eu quero fazer. Também... Eu não tô aguentando me olhar aqui, meu Deus do céu. Ó. Cuidado roxo, a pele do roxo. Que eu não tenho feito isso, tá bom? Então, eu tô querendo fazer também. Gravar, postar pra vocês. Vamos fazer uma semana, beleza? Juntas? Vamos? E também vlog, né? Porque, como eu tava doente essa semana que passou. Aliás, desde a semana retrasada. Eu tô com algumas coisinhas pendentes. Tipo, presentinhos de Natal. Ainda falta eu comprar algumas coisinhas. Então, eu levava as coisas junto comigo. Tipo, eu vou tentar postar um vídeo por dia durante essa semana. Será que eu consigo, gente? Eu tô com esses planos. Vieram até umas meninas, gente, que comentaram aqui no canal. Pedindo pra eu fazer vídeos de dicas de looks pro Natal. Pro Réveillon também. O que é que vocês acham também desse vídeo, assim? Vocês gostam? Me falem. Me deixem sugestões aqui. Opiniões. Críticas construtivas. Tô aceitando, tá bom? Porque eu tô realmente em falta pra vocês. É isso. Então, eu vou lá fazer a receitinha do cabelo. No final, eu vou deixar o resultado aí pra vocês. A gente vai rolar um barulhozinho. Daqui a pouco eu ainda vou tomar o meu café da manhã. Vou tomar um banho também. Mas não sei se eu vou preparar primeiro a receitinha. Mas vai rolar um barulhozinho porque o pessoal daqui a pouco vai estar chegando aqui no prédio pra lavar toda a fachada, tá? Então, eu não sei se eu vou narrar o vídeo ou se eu vou falando com o barulho que estiver rolando aqui mesmo. Então, eu já peço desculpa, tá? É isso. Vamos lá. Gente, tá muito barulho. Não acredito que eu vou precisar narrar esse vídeo. Mesmo assim, eu vou tentar mostrando pra vocês aqui o preparo que é que eu vou colocar nessa receitinha de hoje que, gente, amolece muito o cabelo, hidrata e dá muito brilho. As pontas do cabelo ficam super hidratadas. Então, quando a ponta tá bem espigadinha, sabe? Aquele negocinho bem chatinho, faz essa misturinha aqui pra você ver como que fica as pontinhas do cabelo. Ó, aqui é gel de babosa, que inclusive eu já bati no liquidificador. Aí ela não vai dar aquela liga, tá? Que eu gosto tanto. Porque quando eu bato no liquidificador, ela fica mais, ó, tá vendo? Ó, espumosa. Não pega aquela ligazinha, não. Agora, se você quiser com aquele efeito teia, aquela máscara efeito teia, aí é só ir raspando com o tente, como eu faço. Vou colocar já a hidratação, tá? Eu vou usar essa daqui, ó, gente, desculpa o barulho. É porque final de ano, né, aí tá sendo lavado aqui o prédio, tudo, tá? Mas, ó, a hidratação que eu vou estar utilizando é essa ritual de fortalecimento aqui, que é uma máscara nutritiva da Dove, que contém abacate. Aí. Coloca um pouquinho. A quantidade é sempre de acordo com o tamanho do meu cabelo, tá? E agora, eu tô assistindo um vídeo ali no YouTube de... É veleira, tudo. É um pessoal meio hippie, gente. A mulher começou a cantar agora no meio do meu vídeo. Enfim, ó, tá aqui o gelzinho da Bosa. Máscara de hidratação. Aí agora, eu vou colocar azeite de oliva extra virgem. Deixa eu puxar aqui pra mostrar pra vocês o que eu vou adicionar. Vou colocar esse aqui, ó. Então, eu vou colocar o azeite que vai nutrir, vai hidratar, vai dar brilho, vai também ajudar a selar a cutícula do fio e vai fornecer muita nutrição pro cabelo. Aí, ó, eu coloco tudo a olho, tá? Bem pouquinho, não precisa pôr muito, não, pra o cabelo não ficar muito oleoso, até porque eu vou escovar o cabelo, né? Aí, ó, já vou dar uma misturada aqui. E, gente, eu vou colocar um ingrediente que vai agir como um acidificante pra regular o pH do meu cabelo, porque, sério, meu cabelo ultimamente tá uma coisa, viu? Mas aí, eu gosto de misturar antes aqui, ó. Agora, eu vou adicionar umas gotinhas de vinagre de maçã. Vocês não precisam necessariamente usar o vinagre de maçã orgânico, como eu tô usando, mas é essencial que usem o vinagre de maçã por conta do pH, que é aquela queixa que eu falei pra vocês. E aí, eu vou colocar só umas gotinhas. Não vai ficar cheiro de vinagre no cabelo, gente, ó. Tá vendo, ó, bem pouquinho. E pronto, fechou. E aí, tá pronto. Eu vou lá tomar meu banho, lavar o meu cabelo. Vou mostrar pra vocês eu aplicando, né? Pro pessoal ter a credibilidade que eu realmente uso. Eu amo receita caseira. E também gosto de usar máscara pura, gente, sabe? Eu vou intercalando. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, que algumas pessoas me questionaram, foi quanto aplicar máscara com cabelo molhado. Isso aí foi uma dica de uma cabeleireira, já é a segunda cabeleireira, que me fala isso, tá? Quando eu fui cortar o cabelo. Ela disse, olha, aplica com o cabelo molhado mesmo, porque o teu cabelo, ele vai absorver melhor. Então, gente, se é um profissional que tá me falando isso, eu não vou deixar de fazer. Eu vou aplicar, sim, tá? Vou lavar, vou tirar só o excesso com a mão mesmo, assim, de água, e vou imediatamente aplicar essa mistura aqui, e vou deixar só por cinco minutinhos no cabelo. E aí vou fazer uma escova e vou mostrar pra vocês o resultado. Vou usar o meu shampoozinho da Aníbia, top das galáxias, gente, isso aqui é vida pro cabelo. Mas não é que tá pegando uma ligazinha, olha, da bosa, minha filha. Olha como o cabelo fica, ó. Gente, o cabelo fica uma seda. Olha como o cabelo fica, ó. 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 Legenda Adriana Zanotto